Meus irmãos caxienses, aqui é o prefeito Flávio Gentil. Venho aqui informar a todos que em consonância ao decreto do Governo do Estado que prorrogou o prazo de isolamento social em todo o Maranhão, estamos também prorrogando até dia 12 de abril o decreto de isolamento social em Caxina. Em nosso decreto municipal, e como fez o decreto do nosso governador Flávio Dino, estamos flexibilizando a prorrogação do isolamento com a liberação de alguns poucos segmentos do comércio, que são considerados essenciais, mas que devem funcionar em horários reduzidos e tendo que adotar todas as condições para que não haja aglomeração de pessoas, bem como ter em fácil localização água e sabão ou álcool em gel 70. Para os clientes e funcionários, você poderá ler tudo no decreto de prorrogação do município. Quero informar que festas, bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias e outros estabelecimentos que possibilitem a aglomeração de pessoas continuam proibidos de funcionar, continuando liberados apenas para a venda de entrega em domicílio. Estamos cientes da gravidade em que todo mundo está vivendo. Sabemos da necessidade de todos os empresários, sejam eles grandes ou pequenos, mas também precisamos pensar nas vidas humanas que estamos salvando ao adotarmos tais medidas. Já estamos mais perto de vencermos essa luta. Graças a Deus e também às medidas tomadas até aqui, até a data de terça-feira, 7 de abril, nenhum caso positivo do Covid-19 foi confirmado aqui em Caxias. Mas precisamos continuar este isolamento para que de uma vez por todas possamos vencer essa batalha. Agradeço a todos que compreendem a necessidade dessas medidas. Elas são em favor da vida. Continuamos então unidos à distância, protegendo nossas famílias desse mal que chegou próximo a nós, mas que juntos vamos vencer e não deixar que o coronavírus entre em nossos lados. Por favor, eu peço mais uma vez, fiquem em casa. Obrigado.